Ué, pai, onde é que cê tá indo? Tô indo ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, digo eu, olha o tanto de skin que tem nisso, Dudu. Tem muita skin nova. Aliás, eu sou o licorne com cabelinho pegando fogo. Entendeu? Agora eu sou uma máquina do tempo. Senhor, sabe por que a vovó não tem hora? Eu não sei, por quê? Porque ela é uma 100 horas. Eu e meus amigos amamos sua piada, ela foi incrível. Conta mais uma, vai, conta. Não, não, obrigado. Conta mais uma, a gente quer mais uma, vai. Então eu vou prender vocês, rapazes. Ai, não. Veio aqui, vocês estão presos por desacato. Tá, então qual cor você vai prender? Você tem que escolher só uma cor, eu quero saber qual cor você vai prender. Eu vou comer vocês três. Não, a gente não é comida, tu tá doido. Você já terminou, moço? Agora virou só um skin. Tá, então tchau, vou embora. Senhor, eu sou o senhor golem. Agora eu sou o skin de toilet. E eu também sou a lá. Não, pera, nós somos bebês. Bebê? Não. Ai, tio. Não, 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 a gente não é bebê. Não, você tá enganado. Não é. Tio, para de mentir a sua verdadeira identidade. Não é, pelo amor de Deus. Você é um bebê, você tem seis anos. Seis anos é igual a bebê? Eu sou isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Você é o homem sem hambúrguer. Eu vou comer todos esses hambúrguer. Não, é para você ficar com medo de mim. Não, 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 isso não é bom. Pera aqui, tio, eu quero brincar com você. Isso não é bom, já sei. E dali? Nossa, eu sou o maior fã, e dali? Cara, você é muito legal. Tem alguma coisa que eu faço para você querer fugir de mim? Não, não tem como. Aê, é só vir no parkour, você não vai conseguir passar. Agora eu sou o TV Man de Fogo. Olá, amigo. Ah, meu amigo não consegue passar, é incrível. Eu sou muito noob no parkour. Não, pera aí, senhor, o que é isso? Você está me vendo? Ai, eu gostei disso daqui, vou comprar. Senhor, vem aqui no lobby, por favor. O que foi, senhor? Você quer fazer uma batalha de quem encontra as evoluções mais assustadoras, é isso? Ou você quer encontrar as top 10 mais assustadoras da história? Tá, vem aqui primeiro, senhor. Ah, me responde. Eu quero conversar com você cara a cara. Ah, tá. Tá, calma. Oi, televisão. Vem comigo, porque eu quero te mostrar o meu poder. Pronto. O que você fez? Eu tornei o Ben Corruto. Agora ele irá obedecer a todas as minhas ordens. Faz ele acabar com todos os bosses que tem aqui. Tá, mas não tem nenhum boss aqui. É... Ai! Agora tem. Calma. Deixa comigo. Pronto, agora tem dois Bens Bens. E por que eles não são mais do mal? Agora eles são bem, bem. Entendeu? Bens do bem, não bens do mal. Entendeu? Bibi... Oi, Robin. Bom dia, tudo bem? Você quer comprar um doce? Não, eu não quero comprar um doce. Eu vendo doces para ajudar a minha família. Mas você poderia comprar um doce. Mas eu não quero um doce. Você vai ver. Eu vou encontrar uma evolução assustadora e vou assustar você. Por que você não quer comprar um doce? Eu duvido. Por que você não compra um doce? Eu vou encontrar uma transformação muito mais assustadora do que a sua. Ei, vem aqui, senhor. O que foi, senhor? Aqui está a minha transformação. Se prepare. Três, dois, um e... Ai, meu Deus. Ai, tio, eu voltei para você, tio. Isso é muito assustador. Eu voltei para brincar com o tio. Eu voltei para brincar com o tio. Eu voltei para brincar com o tio com o tio. Você vai ficar com medo de mim. Eu gosto de cantar. Eu sou bebê beteiro e eu gosto de peinar. Eu sou bebê beteiro e eu gosto de dançar. Eu sou bebê beteiro e eu gosto de brincar. Calma, tio. Estou chegando junto com você. Não precisa. Calma. Pera. Por que eu estou falando assim? Ai, que bom. Dudu, é você. Vem comigo. Por aqui. Por aqui que você vai ser bem cuidado. Pode vir tranquilo. Aonde? Aqui. Aonde que é aqui? É só você ir indo ali. Oh, meu Deus. Se prepare para o meu ataque. Não, não, não. Pichão, 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 pichão. Você ficou com medo? Não. Olha o caminhar do elemento. Indo para o centro. É o caminhar do momento. Não, 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 não. Não, não, não. Você não jogaria um Smurf fofo no seu carrinho de privada. Você me jogou. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você teve essa audácia. Agora se prepare para o seu fim, Dudu Beteiro. Você e seu cérebro serão... Oh, na moral, deixa eu dizer que eu sou assustador. Tá, fica aí. Tá, eu acho que ele não vai ter coragem de fazer mal para mim. Olha só para mim. Se você tiver coragem de fazer mal para isso daqui, você não tem coração. Eu sou um Smurf Skibri Dope Dope. Vamos lá, amigo. Nós somos parceiros nessa. Por Skibri Dope Dope, tá aí agora. Oh, my God. Eu sou um palhaço com o suco do Grimace. Ah, tá. Eu não gosto do McDonald's. Obrigado. Não? Não, dói a barriga. Então só sai da minha frente, por favor. Eu não existo, então tchau. Tchau, não existe dor. Ei, aonde você vai? Era para cair no buraco? Você é muito grande para cair nesse buraco. É, eu devo fazer menos hambúrgueres. Oh, my God. Oh, my God. Você é um Skibri Toilet. Você já era, Dudu Beteiro. Eu vou acabar com você. Não, o senhor também foi um Skibri Toilet. É melhor a gente sair voando daqui. Se você não sair voando daqui, você vai ter que sofrer as consequências. Trabalho em equipe? É isso, peço. Oh, você quer trabalhar em equipe com... Ué, para onde que eu fui? Oh, my God. Por que eu não consigo parar aí, velho? Eu quero te assustar. Você quer trabalhar em equipe comigo, amigão? Tá, vai, passe aí. Boa. Agora você... Tá, não era para você cair no buraco. Tá, eu trabalho sozinhamente. Trabalha? Então trabalha sozinhamente. Quero ver, vai. Trabalha sozinhamente. Vai lá, trabalha. Você não trabalha em equipe? Vai pegar as coisas. Eu vou, porque eu sou legal. Oh, maga. Eu sou... Você virou um esquema de toilet, maluco. Uma privada maluca. Eu sou o cara da Sprint. Peraí, como que eu vou ficar em cima do troço e eu vou? Vai lá, Sprint. Não, vai você. Tá bom, Sprint. Eu vou indo, porque eu sou coca. Eu sou muito melhor que você. Ei, por acaso você queria deixar eu morrer? É isso? Não, não foi isso. Eu vou ativar o meu super poder e acabar com você. Você tem certeza que vai mexer comigo? Não. Eu vou acabar com você, seu refrizinho sem vergonha. Caraca, eu preciso de mais trabalho em equipe pra poder passar nesse negócio. E agora? Como que a gente faz aqui, vizinho? Calma, eu já sei. Hum. Hum. Calma. Hum. Hum. Eu não trabalho da noite pro dia. Hum. Já sei, eu vou... Ah, não, que eu voltei. Mereceu. Mereci, é. Segura essa, então. Ué, velho, por que o meu avião não voa? Ah, não, eu tenho um avião que não voa, tio. Ó, amigão, eu tenho um plano. Fala. Você me pega com aquele poder do cérebro chato e me carrega por aí. Oh, esse plano é incrivelmente ruim. Ele é bom, velho. Pega essa transformação. Pegou? Peguei. Viu como meu plano é bom? Pega essa. Meu plano é incrível, cara. Pegou? Aham. Caraca, isso daqui é muito bugado. Ah, quer saber? Pronto. Que isso? Desculpa. Não era esse o intuito. Vai lá, vai lá. Calma, agora eu te pego. Pô, se a gente ativar aquela velocidade, eu acho que a gente consegue. Ei, não é pra você ativar o tanque enquanto eu estiver tentando te passar, sabe? Que daí você fica só um pouquinho mais... Peraí, peraí. Me solta, tio. Não, mas me solta lá em cima. Não, não aqui em cima. Não, não aqui, mano. Tá errado. Você disse em cima, você não especificou. Me leva pra baixo. E o que eu vou ganhar com isso? Vai continuar vivo. Qual que eu posso te explicar? Me leva pra baixo. Como que eu posso te explicar? Explicar o quê? Me leva pra baixo. Eu não consigo. Ah, vem. Dá teleporte pra cá. E se eu comprar arma de teleportes por 360 robux. É isso, corra, gente. Pronto. E agora com a arma de teleporte eu vou conseguir fazer isso. Ó, pai. Eu coloco um teleporte aqui e outro ali. Daí eu... Ah, tá ruim. Tá, eu coloco o teleporte aqui e outro ali. Ali! E outro aqui. Pronto. Coloco, consegui. Consegui, boa. Consegui. O que você fez? Eu fui correndo. Que? Que é isso? Vai, pai. Vem até aqui. Eu tô nesse portal laranja. Eu não sei se eu devo confiar. Não, eu não tô vendo nenhum portal laranja. Não? Não funciona pra mim. Foi mal o vizinho. Cara, isso é muito apelão. Eu posso usar meu poder da super velocidade. Tá, peguei todas as transformações. Calma aí, deixa eu te pegar. Olha o que eu sei fazer. Tá, e agora? Como você vai pular até aqui em cima? E agora? Você vai ter que me levar, porque você é legal. Se você me derrubar no chão, você já sabe o que acontece. O que acontece? Eu choro. E chamo o papai. Papi! Ai. É sério isso? Ó, um portal aqui, outro portal aqui. Agora eu entro no portal e chego até aqui. Daí eu passo aqui, aqui a Tom, aqui a Thayn, aqui o Tom, Thayn, aqui o Tom, Thayn, aqui o Tom, Thayn. Aqui o Tom, Thayn. E tchau. Ó, pai. Eu preciso comprar o Gourmet Shake. Por quê? Você me entendeu ainda, o Gourmet Shake? Por quê? Agora sim, eu também, Gourmet. Não, não toma. Não! Não, 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 não. Por que você tomou, seu maluco? Você não deveria ter tomado isso. Agora você vai ter que... Oh, meu Deus. Papai, eu pensei que era você esse, mas eu não escrevi em toilete. Vem pra cá. Papai, vem pra cá. Papi, pô, pã, pã. Eu tô fazendo a musiquinha dela. É igualzinho, né? Aí, agora eu tô pensando a pom-pom. Faz a musiquinha da pom-pom. Não. Eu sou o Cômerabu, Thayn. Nossa, eu tô pegando um montão de transformações dessa vez. Papai, babá, 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 babá. Eu sou o Speakerman de ouro e vou acabar com essa privada. Ei, privada, você não deveria estar mexendo comigo. Eu sou o Speakerman de ouro. Calma, deixa comigo o Speakerman de ouro. Ei, privada, pera aí, cara. Só um pouco. Você acabou com ela. Era o papai. Você acabou com o papai. Você deixou toda uma família abandonada. Então quem que é esse homem do teu lado? Ei, eu sou o filho do papai. Tá, mas quem que é esse homem do teu lado? Eu sou o homem. Essa é minha irmã e o meu irmãozinho. Você acabou com a vida do papai. Agora nós somos três criancinhas abandonadas. Tá, e se eu for, seu pai? Não, papai, você voltou. Papai, que saudável. Espera aí, você tá falando de qual papai? Papai, você tá machucando a gente, papai? Não, papai. Calma, eu vou te salvar. O papai ficou doido. Não. É, você não confiou em mim. Oh my God, essa daqui é com certeza a transformação mais assustadora que a gente vai encontrar hoje. Mais assustador do que você? Ai, eu não sei. Ai, eu espero que ele não esteja com fome. Ai, eu tô com muita fome. Não, não, não. Não, não, eu preciso ver minha família. Ai, não, eu tô frito. Não, pera, você tá cozido. Não, eu tô assado. Ai, eu tô assado. Ai, eu morri. Ai, eu consegui. Não, pera, eu também morri. Indo ali. Tá, vambora. Vamos. Por aqui, Romy. Parece que tem uma beca uns de rato aqui. Oh my God, o porquê? Oh my God, o mouse. Ai, ai. Ai, 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 ai. Eu quase morri. Ai, 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 ai. Eu tô morrido, amigo. Oh, Dudu, se prepara. Eu com certeza encontrei a top 1 transformação mais assustadora de todas de Skibid. Tom. Ah, não. Vai que me dá tapa, velho. Eu tô aqui sendo assustador, você vem me bater, irmão. Pô, tá difícil as coisas hoje em dia mesmo, né? Até pra trabalhar, vai assustar os outros. Me respeita, velho. Aqui é o Tom. Não, que eu não tome nada. Vamos pra... Você devia estar com medo de mim. Por que que eu tenho medo de um Skibid Tornete? Ah, não. Você sabia que... Ah, não. Três vezes a matemática multiplante, a divisória de... Vai cair no buraco, velho. Vezes 10 é igual a matemática obsoleta de hambúrguer, sabia? Você sabia? Nossa, que medo que você me deu. As minhas piadas são as melhores. Meu Deus. Senhor, senhor. Senhor, eu tenho uma deprimada pra você. Você sabia que os yetes, eles são do yetes? Senhor. Meu Deus. Eu já volto, eu tô indo ali. Não, 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 não. Espera. Espera, só um pouquinho. Cadê você, senhor? Isso é realmente o que eu tô pensando que é? Senhor, cadê você, senhor? Eu sou uma TVzinha bebê? É isso que eu sou? Senhor, cadê você, senhor? Eu estou aqui, tô preso. Vem comigo, por favor, me ajuda. Aonde? Aqui dentro, volta. Tô precisando de ajuda. Aonde que é aqui? Aqui. Isso, aqui embaixo. Vem me ajudar, por favor. Eu tô precisando de ajuda, eu sou uma pessoa grande que precisa ser ajudada. Ai, mano, eu morri. Venha, por favor. Calma, eu não sou bom no parkour. Por favor, vem. Eu preciso de ajuda. Eu sou um adulto precisando de ajuda. Tá, mas cadê você, senhor? Aqui, no buraco. Pega a marreta e vem. Ai, meu Deus do céu, eu tava debaixo já. Você não especifica onde você quer ir. Tá escrito na parede, rum, rum, rum. Eu acho que o papai noel passou por aqui. Ah, encontrei. Vem pra cá. Obrigado, tio! Não, 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 não. Não, não, não. Tio, tio. Não, tio, vem aqui. Tio, volta, tio. Ah, tio, você não pode ir embora. Você tem que voltar. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por assistir. Não, tio, ainda tem mais. Não, tio, tem mais coisa. Não, 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 não. Tio, tio, tem mais coisa assustadora pra gente achar. Não, 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 não. Ah, é, tio? Você não vai vir? Então eu vou ficar mega forte. Vou quebrar tua cara. Tchau, gente. Se que fala, tio, eu vou pegar você. Cadê o tio? Tchau. Tchau.